Isso, então agora a gente vai fazer aqui o teste de put, tá? O put normalmente a gente usa o que? Para atualizar, a gente está indicando que a gente está chamando o método de atualizar, tá? Então, como se fosse o nosso post, né? A gente tem aqui o nosso post mapping mapeando aqui para o barra, onde a gente recebe no corpo do nosso requisição, vai vir o objeto em JSON usuário, ele vai ser convertido automaticamente com a anotação request body, vai ser convertido aqui para um objeto. Aqui ele vinha sem o ID, porque era para cadastrar o novo, tá? Agora, a gente vai fazer o que? Um put. O put é exatamente igual, tá? O que vai mudar? Aqui vai ser put, a gente vai chamar por put mapping, dá um ponto shift o para organizar o import, e aqui vai ser o que? O atualizar, tá? Ele vai receber o objeto inteiro, porque ele tem que atualizar os dados, e, ó, o que acontece? Esse objeto aqui, ó, esse user repository, que a gente implementou aqui os métodos de salvar, excluir, assim por diante, que o JPA aqui do Spring Boot já traz para a gente, esse save, ele salva e atualiza. Como que ele sabe isso, tá? Se a gente procurar aqui pelo merge, ó, não tem. Procurar aqui pelo update, não tem. Então é só o save. Isso já é uma coisa já bem difundida já no framework, no JPA e no Hibernate, que quando não existe ID, primary key para o objeto, não vem nada no ID dele, tá? Não vem nada, ele sabe que é um objeto novo, então ele vai salvar um novo objeto. Quando a gente manda o ID, tá? Ele sabe que é um objeto que já existe no banco, então ele vai atualizar, tá? Então pra gente atualizar aqui, a gente muda aqui, né, faz um input, né, porque a gente pode fazer o quê? Outras coisas, né? A gente pode fazer aqui, é, outras rotinas antes, antes de atualizar, tá? Porque, é, o processo de salvar eu posso só salvar, mas quando eu for fazer uma atualização desse objeto, eu posso querer fazer outros, implementar outras rotinas, outros códigos, imprimir log, fazer o que quiser, enviar uma requisição, um alerta, disparar alarme, alguma coisa você quer fazer quando você quer atualizar. Então você pode escrever o código que você quiser, é, mandar e-mail, um alerta para alguém, alguma coisa, imprimir um alerta, uma ficha, alguma coisa, você pode fazer aqui no código, para depois salvar. Por isso que você diferencia o post para um put, você diferencia o gravar normal para quando você quer atualizar, tá? É, aqui, ó, então a gente tem aqui o put mapping, put mapping, tá? Agora a gente vai fazer um put e vamos passar o objeto, ele tem que ter o ID para ele poder atualizar. Então eu vou pegar aqui a nossa tabela do banco, tá? Aqui a nossa tabela do banco. Abrir aqui. Tá? Startar aqui o serviço. Colocar aqui em debug, tá? Como é que a gente vai salvar e a gente vai retornar daí esse usuário, vai retornar daí atualizado, tá? Vamos aqui lá para o nosso post map, é, post map, vamos aqui fazer um put, tá? A gente está mapeando aqui para o mesmo, mesmo URL, usuário barra, só que a gente está passando o quê? O put, o put, vamos ver aqui qual que é o meu código aqui, o 12, ó, 12, né? Então eu tenho que passar o código, tá? Passar o código. Então eu vou colocar aqui, ó, Alex Fernando, ó, vou colocar aqui, Informação JavaWeb Maior do Brasil. Então ele vai atualizar no banco. Ó, ele vai ter que atualizar, tá? Vamos clicar aqui no send, enviar. Ó, caiu aqui no put, por que caiu aqui no put? Porque, né, a gente selecionou que é um put, tá? Vai ter que vir aqui o objeto, ó, 12, ó, o novo nome, ó, Informação JavaWeb Maior do Brasil. Vou deixar continuar. Vou aqui no meu post, ó, vou olhar aqui a parte de baixo, ó, ele já retornou o objeto atualizado para mim. Vamos só olhar aqui no banco de dados, tem que dar um update aqui, ó, vamos olhar o 12, a linha 12, vou só atualizar, ó, ó, tá vendo? Tá gravado corretamente agora, tá vendo? Então o put, você tem que mandar sempre o código do objeto para ele poder atualizar. Se mandar sem o ID, ó, se fizer isso aqui, ó, ó, sem o ID, e vou enviar, ó, vou enviar, tá? Vocês vão ver que ele vai gravar um novo usuário no banco agora, ó. Vamos lá, gravou um novo usuário no banco. Olha só, então ele tem sempre que ter o ID, tá? Tem que entender o framework para você poder programar de forma correta, tá? Vou colocar aqui, ó, show, tá? Vou colocar aqui no breakpoint, no F8, vamos aqui no banco de dados, atualizou aqui, ó, atualizou aqui o 12, tá vendo? Se a gente quisesse uma atualização aqui de outra forma, aí era só a gente implementar o quê? O URL que a gente quisesse, não é verdade? Se a gente quiser atualizar, por exemplo, ah, eu queria atualizar o quê? O ID, né, vamos pegar a mesma parte aqui, o mesmo esquema aqui da nossa venda aqui, por exemplo, da nossa venda aqui, então seria aqui um put, put, put mapping, né? Update venda, tá? E daí você passaria junto ao código do usuário e o código da venda, tá? Deixa eu só comentar aqui. Aí vamos, sei lá, por exemplo, venda atualizada. Tipo, alguma coisa assim só para a gente poder testar, tá? E tornar só uma string. Tá? Para a gente ter certeza que ele está caindo. Daí a gente passaria o quê? O ID, o user, o código da venda. Por put, ele ia fazer o quê? A gente ia fazer um outro processamento. A gente ia atualizar uma venda, atualizar o estoque, alguma coisa assim, tá? Então, se a gente passar lá usuário, barra o código do usuário, depois aí de venda, ele ia cair aqui para a gente, tá? Então, se a gente pegar aqui o put, então, barra usuário 10, aí barra o código da venda, aí tem o código da venda, barra o código da venda, né? A gente vai fazer um envio aqui e a gente vai ter uma resposta, ó lá, de venda atualizada. Ele está marcando aqui, ó, um xzinho porque a gente não está retornando um json, tá? Ele está esperando retorno de um json, mas já serve para a gente testar que o nosso método está funcionando perfeitamente, tá? É bem bacana, ó. Então, você pode criar vários put também. A diferença é pela URL mapeada. Então, aqui a gente está atualizando o objeto, né? Ele recebe o objeto inteiro pelo request body, tá? E a gente salva. Se você quiser fazer um outro tipo de processamento, você muda a URL e passa os parâmetros que você quiser. Tá bom? Muito facinho. Tá bom? Tá bom?